Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa tarde tão especial, tão mágica, tão motivadora e que traz sorriso no rosto, alegria aos nossos olhos. Nós estamos hoje diante de uma tarde de amor, porque se tem algo que levará a vida de vocês a uma experiência inimaginável, é o amor. Música Música Maria Eduarda Reis Barreiros Estar ao seu lado nesse momento simboliza um dos momentos mais importantes da minha vida Se pedisse alguém pra Deus, tenho certeza absoluta que Ele escolheria você Depois que você entrou na minha vida, foi como ter uma estrela somente para mim Nossas vidas estão apenas começando e vão ser cada dia mais cheias de aventura e companheirismo A primeira vez que eu te vi, eu tive uma sensação nova e estranhamente familiar Eu, que sempre fui íntima das palavras, demorei um tempo pra definir essa sensação Na verdade eu só consegui nomeá-la há pouco tempo Que é a sensação de chegar em casa Se sentir em casa com alguém É uma forma sagrada de viver o amor Música 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 A certeza maior do mundo é que eu quero morrer ao seu lado Te amo meu amor, amo você, Pitty Luca Por mais desafios que a vida nos apresente É comigo que você vai caminhar De mãos dadas, sempre Com os pés na terra E os olhos no céu Eu te amo muito Eu sou quase esposa, já já esposa Música 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 Música